Fala galera, tudo beleza? Gente, é o seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês um spoiler De um rolê que nós vamos fazer até o Morro do Paxixi Esse morro é muito famoso aqui na Iquidauana Então hoje eu tô trazendo pra vocês só um spoilerzinho Então se você gostou já se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe Lembrando, em breve eu vou trazer esse vídeo completo pra vocês Completo, do começo ao fim, fechou? Aí é só um spoiler, mas a completa é o final que vocês vão gostar Então vamos nessa Olha a vaca ali Tô ouvindo o vento aí, isso atrapalha a gente pra caramba galera Isso quebra a gente pra caramba Vai passar carro pra caramba, vai passar a moto Se bem que hoje tá de boa Rodovia bem vazia Essa é a vantagem do rolê de hoje Olha o vento E dá ali, e dá ali Cara, vento contra é horrível, ele segura a gente Então você cansa mais rápido Olha a gente na magrela Olha lá Nós estamos no lugar da hora Só de olho nos carros Sempre vá de boa Se você tem pressa, sempre leve água, leve telefone Se você manja um pouco de bike, leva ferramenta pra trocar um pneu Ou alguma coisa do tipo se precisar Olha o vento galera Isso é louco A câmera vai tremer um pouco Então vai acompanhando o vídeo Bom galera, é isso aí Vou passar ali pro outro lado da rodovia Vocês vão ver A gente tá atravessando a rodovia Esse daqui vai ser o melhor local que eu cheguei Na rodovia aqui Não vou ir muito longe Porque como vocês podem ver O morro tá lá atrás Bem lá atrás Eu vou dar um zoom aí pra vocês Galera, esse aqui é o mais perto que eu vou chegar hoje Tá, espero que aí no vídeo vocês consigam enxergar as torres Estão bem lá em cima Tá Esse aqui é o mais perto que eu vou chegar aqui do morro Paxixi Beleza Então já deixa aí seu like Se inscreva no canal Você que não tá inscrito Ative as notificações e compartilha galera Ative as notificações e compartilhar 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 as not